Hoje eu tenho a honra de receber esse meninão aqui, Belisbeck. A honra de receber aqui no consultório. Hoje nós vamos puxar sua capivara, sabendo que você vai participar do grupo que tem agora. A gente vai fazer uma pequena pedança com vocês. Já fez uma pequena pedança? Primeira vez que eu vejo gente desse tamanho. Só ver, você vai colocar os dois pés certinhos aí. Rapaz, o bicho tem um cheiro que é melhor. Olha! Olha! E você tem apenas 8.4. Salve, rapaziada, do canal da Growth TV. Estamos hoje aqui no meu consultório, aqui na Live Sports Nutrition. E hoje eu tenho a honra de receber esse meninão aqui, Felisberto. Tá tirando umas fotos aí, Felisberto? Rapaz, esse aqui é de encabular demais. Queria só um. Não dá não. De rainha? Não. Não dá não. Não dá não. Não dá não. Não dá não. Fala aí, Felisberto. Uma honra te receber aqui no meu consultório. Ferf, conversei com você lá na 51, né? Estive a prazer de conhecer ele. Ficamos conversar. Vi os vídeos dele lá na internet. Um negócio que motivou bastante. Acho que não tem quem não se identifique com aquele vídeo. Ele fala, caramba, mano. Um homem que é guerreiro mesmo. E fala, pô, cara, eu não posso inventar desculpa. Depois vem um vídeo daquele, né? Não tem que inventar desculpa, mano. Quem quer faz. Quem não quer arrumar desculpa. E você foi lá e fez, certo? É. Tudo com o quê? Com areia, cimento. Tudo que eu encontrava. Cabo de vassoura. Toma, gente. Foi quantos anos gravando os vídeos aí? Três anos? Gravando vídeo, treinando. Treinando foi desde o final de 2019. Então foi lá no comecinho da pandemia. Aí você foi registrando tudo até agora. É porque eu não gravava muito no começo. Porque eu sentia meio que vergonha, entendeu? Então é poucos vídeos lá no começo. Na hora que o shape começou a vir, aí... Aí foi foto direto. Então quer dizer que você é uma sensação lá do Maranhão. Rapaz, estão dizendo. Estamos já famosão lá. Rapaz, pelo que eu tô vendo, tá no rumo. Luiz Berto, prazer em te receber aqui. Hoje nós vamos puxar sua capivara. Fiquei sabendo que você vai participar aí do Growth Z agora. Você vai começar um projeto aí com o Tenente Eusebio, é isso? Isso, isso. O Tenente Eusebio vai puxar seus treinos, seu coaching, né? A gente vai fazer uma bioimpedância com vocês. Já fez o balanço de bioimpedância? Primeira vez? É. Então a gente vai fazer uma balanço de bioimpedância. O que ela vai me mostrar? O seu peso, quanto você tem de massa magra, quanto você tem de gordura, quanto você tem de água. Nível de gordura visceral. E a gente vai ter um parâmetro aí, de agora até o fim do projeto aí, pra ver quanto você vai evoluir. Certo? Certo. Tá preparado? Mais gosto, tô aqui pra isso. Você tava conversando com você lá, primeira vez em São Paulo? É, primeira vez. Primeira vez andando de avião? Primeira vez. Primeira vez que vamos atrás da Growth? Primeira vez. Primeira vez que eu vejo gente desse tamanho. Primeira vez é um bocado de coisa. Primeira vez a bioimpedância. Vamos fazer então. Então é o seguinte, você vai tirar o tênis, meia. Vai sacar o shape pra nós ver aí ou não? Saca. Vai sacar? Você acha que vai tá quanto aí gente, de gordura percentual? Vou ver. Natural? Natural. Natural mesmo ou se é natural igual Tortuguita? Só tomei reis e creatina. Se você falar que é natural igual Tortuguita, eu não sei não hein mano. O shape né mano? Só terminando lá. No concreto? No concreto. Ó, esse bombrão marcando. Ó, tamanho da BCPira, vai. É mano, tem uns caras aí ó. Que tá dentro da Growth. Trabalha com tudo que é atleta. Com um monte de coach. Tem suplemento à vontade. E não faz o trampo. Tá falando aí, faz anos que vai fazer o trampo. Sabe quem quer ou não? Sabe quem quer ou não? Você acredita nisso mano? O cara tem academia, tem área 51, tem suplemento e tem tudo. Mas não faz o trampo. Só quer comer espetinho e churro só. Dá um, dá um recado pra ele aí. Vai treinar seu frango. Mas vou começar. Semana que vem. Tá vendo? Tá certo. Você só se você tivesse uma área 51 do lado da sua casa? Caramba, ia ser um sonho. Você tá maior que eu já filho. Certeza. Olha. Não? Não faz milagre não a área 51. Só mesmo, vai colocar os dois pés certinho dos eletrodos aí. Pedindo no seu peito. Não segure as hastes e não se mova. Diga seu CPF aí. A partir de agora, você tá fechado mano. Tudo que você fizer vai tá aí na sua capivara. Que idade? Sabe qual é a minha idade? Você tem 20 né? Hum. Tá aqui ó. 18 ainda? Nossa. Carai rapaz. É por causa da barba. É da barba? É. Ó. Cê puxa aqui os dois. Coloca os polegares aqui ó. Isso. Abre mais o braço. O bichão tá na dorsalzão né? Oi? É ó. 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 Pode ser. Pode ser. Rapaz. O bicho tem o shape mesmo hein velho. Olha. Ó. Ó. Deu pau em muito atleta aí viu. Então quer dizer. Peraí que vai imprimir lá agora. É. Cê vai começar a treinar duas vezes por semana em academia agora de verdade. É isso? Tô treinando todo dia agora. Todo dia? Todo dia na academia. Mas tem que andar quanto? 30 quilômetros? É. Tem uma lá de 30 e 86 quilômetros. Pra você poder desenvolver mais né? Exatamente. E. Cê chegou num ponto que na sua casa já. Começa a ficar limitada. É verdade. Mas cê chegou bem cara. Até. Pô. Do jeito que cê tá treinando em casa com os recursos que cê tem. Tem cara que tá na academia e faz tempo e não tem o que cê cheio. Cê tá ligado né? É. Ó. É o seguinte Felizberto. Vamos lá. Tá. Você tem 75 quilos. Ponto 200 gramas. Seu percentual de gordura tá em 11%. Excelente. Excelente. Do seu 75 quilos, 38.5 quilos é de massa muscular. E você tem apenas 8.4 quilos de gordura no corpo. Muito bom mano. Parabéns. De nível de gordura visceral, 3. A máxima que seria 10. Então você tá. Seus órgãos aí. Praticamente sem nada de gordura. Tudo certinho. Sua água. Tá ótima. Tá bem hidratada. Não tá super hidratado. Nem desidratado. Cara. Essa sua pontuação aqui tá em 93 de 100. Tá excelente cara. Excelente. Então a partir de agora a gente tem um início aqui. Início de agora né. Do trabalho novo que você vai fazer em Black Growth. E a partir de agora. Toda vez que você vier pra São Paulo. Você vai vir aqui. A gente vai te avaliar. Pra ver como que tá essa situação. O ideal é o que? Cada vez mais suba a sua massa magra. Se possível manter aqui o percentual diminuir. Mas aí vai do seu coach. Qual o planejamento que ele vai fazer. Se ele vai fazer um off. Se ele vai fazer um cut. Né. Por exemplo. Se vai fazer um off. Pesadão. A gente já não liga muito pro percentual de gordura. A gente vai ligar mais quanto de massa magra que você vai ganhar. Se vai fazer um cut. A gente vai ver o percentual de gordura. Tem que baixar mais. Então aí depende do seu cut. Ele vai te orientar. Você pretende subir nos palcos? Um dia sim. É. Tem previsão ou deixa rolar? Não. Aí quem vai dizer é o shape. Entendeu? Quando o shape tiver bom. Shape de palco. E qual que é a categoria que você mais gosta? Quero ir na Mendes agora. Na Mendes? É. Pô Feliberto. Realmente cara. Você por treinar em casa tá de parabéns. Não mano. Você. Montiva e esquira aí as pessoas. As pessoas que gostam de dar desculpa. De ficar com vitimismo. Inventando. Problemas. Você acaba mostrando com a pessoa que ela não tem problema nenhum. Um hum. O problema dela é talvez a falta de iniciativa. Não tinha nada. Tinha não. Nada. Você tinha um quintal com areia. É. Areia. Pedra. Pedra e fogo. Então. Aí galera. Deixa eu ver pra vocês. Que mora aqui em São Paulo principalmente. Aqui tem uma academia em cada esquina. É? É. Pô. Aqui cara. Academia aqui não falta. As pessoas ficam em casa. Tão preguiça de ir. É Feliberto. Você tá olhando muito pra mim aí mano. Tá sentindo. Tá estraga. O shape tá estragado mesmo. Eu fui falar agora. Vamos fazer esse projeto aí. Vale a pena. Colocar o shape nessa carcaça. Deixa eu te falar uma coisa. Vou chamar aqui o nosso amigo que tá aqui. Geléia. Chega aí. Você conhece Geléia já? Já. Já acompanha. Já acompanha Geléia? Você viu a evolução do menino? Vi. Olha aí ó. Olha o menino como é que tá. Cara chupado ó. Bolotasse. Bolotasse. Realmente a saúde dele tava comprometida. E agora você vê o menino. Esbelta. Mulherada a carne em cima dele. Impunitada. Entendeu? Impunitada. Degradezinho. Rapaz não. Só que é o seguinte. Eu trouxe aqui o Geléia aí pra ele te dar um conselho. Eu? Eu? É. Fala pra ele se ele quiser ter bom resultado. É. Pra ele tomar cuidado com certas pessoas. Tá. Entendi já. Entendeu? Então você dá esse conselho pra ele. Pois ele não vai ter resultado esperado. Vamos lá em vídeo aqui? Pode. É o seguinte. Quando você vir pra cá. Você vai andar muito com um cara que gosta de andar de boneca. Tem um olho meio claro. Tem um buchinho meio né. Ele levado. Mano. O cara. É mau caminho. É. Eu na primeira. Será que é? Quem será? Fala aí. Mano. Primeira semana eu vi um projeto com o Gil. O cara me levou na pizzaria. Ele fez eu passar a vontade a noite toda. Que bagulha louco. Então ó. Não cai no papo dele e lhe oferece na maninha. Não. O cara é safado. É pilant. É pilant. Mas cuidado com ele. Tô te falando. É o papo que eu dou. Então sempre anda com marmita quando você tiver com o John. Exatamente. Ele vai te levar pro mal caminho. Ele é a tentação. Ele vai querer fazer. Ele é tipo um capetinho. Tá ligado? É. Ele fica tentando fazer você errar. Entendeu? Pra quê? Pra chegar no vídeo e psss. Pula a chapa. Não deu certo. Aí já viu o canal história. É. Fica esperto. Mano. Agora eu vou entrar no shape agora. Vai entrar no shape. Agora. 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 Vamos me dar a câmera e sobe ele. Semana que vem. Ah. E você. Você viu a história desse menino aqui? Vi. Você viu os vídeos dele? Você viu os vídeos aqui. Louco né. Fez os aparelhos lá. Muito foda. O cara é bravo. Muito foda né mano. Tem fim. Quando o cara quer mesmo mano. Quer faz né. Mano. O cara tirou logo e dá lama. Mano. E fazendo o flexão lá com os concretão aqui ó. Tá. Pô. Meu bem noido mano. Vixe é bravo. Vixe é bravo mesmo. Agora ele vai vir aí então quando. Tempos em tempos da venda aqui em São Paulo né. Exatamente. Vai fazer o projeto aí. E vamos pra cima mano. Isso aí mano. Aproveita essa chance que você tá tendo. Certo? Porque muitos queriam estar no seu lugar também. É. Tá. Porque apesar de você ser um cara guerreiro. Que tirou as coisas da nada. A Groove tá te dando essa oportunidade. Porque a Groove é a única empresa que dá esse tipo de oportunidade. Pra pessoas como você. Que vem do nada. Tá ligado. Que acredita igual o cavalo. Catou o cavalo lá do nada. É. Entendeu. E consegue levar as pessoas aí. E consegue levar as pessoas aí a outro nível. Então. Saiba aproveitar mano. Se você super aproveitar. A Groove vai te recompensar. O público vai te. Vai te. Apadrinhar. E você vai só. Pra cima. Certo? Certo. Então. É isso aí. Marcha. Isso aqui é seu. Pode levar pra sua casa. E na próxima vez. Nós vamos ver seus resultados aí. Se você realmente tá fazendo o tranco. Bora. Bora. Cara. Então é isso aí rapaziada. Esse é o Feliz Berto. Mais um integrante da Groove. A Groove como sempre. Integrando cada vez mais pessoas do bem. Pessoas que realmente merecem. Trabalhadores. Né. A Groove é a única empresa que faz esse trabalho aí. De garim. Pegar do nada. Pode ser um atleta. Pode ser um cara anônimo. Pode ser um ex-gordinho. Isso. Um cara que lembra tava tijolo. Mas. O propósito é único. Elevar vocês. Através do esporte. Certo? Certo. Deixa seu like aí. Assista os próximos vídeos do Groovezinha. E comenta que eu li. Treina muito até a falha. Vai monstrão. Groove suplementos. Com meu pote de uei. Ninguém vai me parar. Ninguém vai me parar. Tô treinando muito. Câncer de ser um frangão. Agora todos me chamam de ape...